E nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Lula, lideranças do governo e outros ministros para discutir a agenda econômica após os atos de violência em Brasília. O encontro foi no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda vai manter o cronograma original e anunciar as primeiras medidas econômicas até sexta-feira, mesmo após o impacto político dos atos golpistas, que resultaram na depredação das sedes dos três poderes em Brasília. O pacote sinaliza um compromisso firme com as contas públicas. A equipe de Fernando Haddad apresentou uma avaliação inicial, mostrando que é possível fazer um ajuste fiscal de até R$ 223 bilhões neste ano, o equivalente a mais de 2% do PIB. Vale lembrar que o orçamento de 2023 foi aprovado com um rombo de mais de R$ 231 bilhões. Entre as medidas que deverão ser anunciadas pela equipe econômica do governo Lula estão a reversão de desonerações, a busca por receitas extraordinárias e o corte de gastos. Até agora, os atos golpistas de domingo resultaram em uma única mudança de cronograma da agenda econômica. Nessa segunda-feira estava previsto o pronunciamento do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre o salário mínimo. O anúncio foi adiado em meio à necessidade imediata de o governo avaliar os prejuízos provocados pela invasão e avançar nas investigações. O mais importante que tem que ser feito e de saída é o projeto de lei complementar previsto na emenda 126, aquela da PEC da transição, para revogar o teto. Porque, se não de outra forma, o governo perde o tempo e aí ele vai enviar, depois, em 15 de abril, o projeto de lei de diretrizes orçamentais para 2024. Se não revogar o teto quanto antes, isso já vai constranger o orçamento de 2024. Qualquer que seja a concepção de política pública, se o governo vai priorizar o Bolsa Família, vai dar um auxílio adicional para as crianças, se vai reformular a agenda ambiental, se vai recuperar o valor da merenda escolar, tudo isso passa pela revisão do tempo.